E eu, que nunca fui apaixonado por carro, de repente, passei a admirar uma Ferrari. Esta é a nova vizinha, e me perdoem o trocadilho, isso não é uma mulher, é uma máquina. Todo dia, ela volta do trabalho neste horário. Coincidentemente, todo dia, neste horário, eu tenho alguma coisa pra fazer na rua. E antes de entrar em casa, eu me deparo com essa imagem. Ah, que coisa descomunal. Sei não, tô pra te dizer que ela tá fazendo de propósito, hein? Não pode ser mera coincidência, toda vez que eu saio e volto pra casa, ela aparece. E lá vou eu de boa, inocentemente, e lá vem ela. Ah, como é bonita a vizinha. Que mulher maravilhosa. Tem que admitir. Tem coisa que não dá pra evitar, né? Fazer o quê? Oi! Bonita ela, né? Quem? A vizinha. Cadê? Para, Quinta. Ela é bonita, Quinta. Até eu que sou mulher me pego olhando pra ela. Não, não. Eu nem reparei. Bonita. Como não, Quinta? Olha aquele cabelo. Que cabelo maravilhoso. Não. Não, não. Sabe o que eu nem reparei? Como não, Quinta? Até eu que sou mulher. Às vezes eu pego olhando pra ela. A mulher é bonita mesmo. Cabelo maravilhoso, sedoso. Uma sobrancelha muito bem feita. Não é só sobrancelha horrorosa aqui. Uma maquiagem muito bem feita. Um corpo excomunal. Um vestido que cai muito bem nela. Tem que olhar qualquer vestidinha. A mulher é perfeita. Deve fazer academia, mulher dessa. Olha aquela unha. Nunca deve ter lavado uma louça na vida. Vida, vida, vida. Vida. Nossa, hein? Pode falar. Não. Pode falar. Não, tá, tá, tá sim. Olha, vou falar a verdade. Pode falar, não ligo não. Bom, já que você não se importa realmente, hein? Nossa, que mulher bonita, hein? É, né? Que corpo escultural. É verdade. É sempre chique, sempre top. Ela vem do trabalho todo dia, essa hora. Eu vejo porque a gente se encontra. Quer dizer, eu vejo ela entrando, né? Coincidência. Mera coincidência. Sim. Mas você tem razão. Olha, é muito gata. Que mulher produzida. Que mulher top, hein? Olha, parece capa de revista. Aquelas modelos de capa de revista. Você não acha? Sim. Top, top, topzera. Que mulherão, hein? É, mas também, né? Que produção. Sorte a dela, né? De ter casado com um homem daquele, né? Um homão daquele ali, né? Ai, o cara é médico. O cara dá de tudo pra ela, do bom, do melhor. Essa mulher nunca lavou uma louça na vida aqui. Eu tava conversando com a funcionária dela ontem. A mulher tem empregada pra lavar louça. A mulher tem empregada pra lavar roupa, pra limpar a casa. Não casou com um fudido, né? Aí fica fácil ser top. Aí qualquer uma fica top, né? Até eu ficaria. Faz o seguinte. Passa o cartão pra mim aqui. Que eu vou dar uma voltinha lá no shopping. Comprar umas roupinhas. Vou aproveitar. Vou passar na clínica de estética. Fazer todos os procedimentos. Já vou passar na academia também. E deixar umas parcelinhas pagas ali. Mas eu vou gastar assim, ó. Sem massagem. Te garanto que eu fico muito mais top que ela. Ó, dou de 10 a 0 nela. Vai? Essa belão não é tão bonita assim, não. E outra coisa. A beleza natural é muito mais essencial do que qualquer outra coisa. É, né? Esquece. Tudo isso aí é vaidade. Uhum. É... É sempre assim. Enquanto tem uns olhando a grama do vizinho, tem uns comendo seu pasto. Enquanto tem uns olhando a grama do vizinho. É... Você entende, compreende? Suspende, arremessa, confere, estrapassa, você é comparsa. Entra na barca, se liga, não liga, enrola, enrola.